E aí jovens Firmisa, começando aqui mais um Skyrim não, Absolver, dá um foco quase Quase que eu falo besteirinha Diretamente de onde paramos, tínhamos conseguido finalmente enfrentar todos os chefes, todos os marcados E os dois chefes, e agora o que resta é o chefe final do jogo Como eu falei, o jogo ele é curtinho, ele vai até só aqui Mas pelo que eu vi, tem uma DLC que eu já tenho, por acaso, que é o Dalfal Ele estende um pouco mais o PvE, vamos ver como ele vai estender O PvE, pra quem não sabe, é Player vs Enemy Que seria contra PvP Contra NPC, aliás E como o PvP não me interessa muito, o Player vs Player Eu só pretendo jogar até zerar Apesar de o jogo ser tão gostoso, eu poder ficar, tipo, sei lá, jogando ele a vida inteira, se eu quiser É, não é ali que eu vou ter a Z, eu tenho que ir lá na porta A porta... Tem que lembrar onde que é Eu acho que é aqui É, não é ali que eu vou ter a Z, eu tenho que ir lá na porta Acho que era aqui mesmo, Torre de Adal Vou colocar o nosso amigo aqui, ver se ele... Não, não vou falar nada Não lembro Ah, olha ali É bem ali Olha o velho, o maldito Oi, velho Tem cuidado ali no portal Reservas de essência estão infestadas de candidatos que fracassaram Eles são fascinados pela essência, mas ainda que os pagam Graças a LEC, agora nós controlamos a essência De nada, cara Essa coisa eu já peguei, né Já Vamos lá Teoricamente seria o chefe aqui, mas eu acho que não vai ser direto O chefe, acho que vai ter uns inimigos, pelo que o cara falou Pô, eu poderia colher esse gold aqui, né Já que não dá Reservas de essência Tem uns caras fortes aqui Vamos ver se eu consigo aprender um golpe aqui Pô, esse chute que ele deu ali é da hora, hein Por que tá mais ruim algumas habilidades? As habilidades que eu tenho só são habilidades fracas, tá ligado Tenho quase nada Acho que essa aqui eu tava aprendendo aqui, ó Não aprendi Seria da hora De encontrar alguém que desse aquele golpe de novo Opa Tem alguns que eu não uso Tchau Eu só mostro os golpes que são... Cara, parece que você vê como eu não explorei quase nada isso aqui Eu só mostro os golpes que são compatíveis Aparentemente Aqui ele apareceu outro Estou viajando Ah, no final ele apareceu Nossa, tem muito golpe, cara Esse aqui é legal Eu sempre termino com aquele chute de lado Ah, esse aqui eu não tenho Se encontrar mais combinações Os caras aí não atacam, né? E o que eu ganho com essa essência toda? Eu espero que vocês estejam gostando dessa série Eu achei esse jogo muito legal, tá ligado? É um jogo que eu ficaria assim Jogando ele direto Eu basicamente vou zerar o jogo Com uns golpes Você começa o jogo Sendo que o jogo tem uma infinidade absurda de técnicas Eu aprendi acho que uns 3 ou 4 técnicas Para dizer que eu não aprendi Se eu fosse melhor Eu conseguir aprender mais golpes Eu conseguir aprender mais golpes Como eu estou apanhando muito Como eu estou apanhando muito Eu tenho que finalizar Deixe cumprir Dois Aqui é um bom lugar para treinar, né? Aqui é um bom lugar para treinar. Só tenho que matar o cara antes de ele me matar, senão eu perco a experiência que eu ganhei. Mas dá para brincar aqui. E aí? E aí? É, dá para apanhar por um tempo. O mais safe é deixar o cara com pouca vida. Treinar com ele. E aí? 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 Eu tô com uma impressão que eu vou apanhar se eu for no chefe, eu tava pensando até em dar uma treinada aqui não Nossa senhora, ai ai, esse ai acabou com a minha raça Demonstrou uma combinação ali mortífera Eu tenho dois Eu tenho dois Cara, eu tô enfrentando esses caras fortes direto e não tô... Ah, tô quase upando Pô, agora tá tento pra upar, hein Pô, agora tá tento pra upar, hein? 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 Pô, agora tá tentativa para upar, hein? Pô, agora tá tentativa, né? Eu vou descer sentando a bica nele Vamos lá. Foda esse cara aqui, velho. Ah, eu queria matar pelo menos ele. Mano, isso é osso subir isso aqui, hein? Meu joão! Eu tô falando agora que eu tô treinando, tô treinando, mas no fim das contas é que... Meu, meu osso. Eu poderia, por exemplo, passar desses caras aqui. Vamos ver o outro que eu consigo chegar sem ter uma treta. Aqui já meio... Caramba! Vem de novo que eu quero ver o golpe. Olha, eu já perdi bastante com ela. Não ficou repetindo o mesmo golpe. Isso eu só meto mais de vida. Eu já perdi bastante com ela. Eu já perdi bastante com ela. Eu já perdi bastante com ela. Cadê? Cadê os poderes? Eu já perdi bastante com ela. Olha aí. Mano esse combo dela é muito da hora Bota que eu quero aprender um combo dela mas não consigo finalizar ela Bom, vou tentar avançar de novo Se pelo menos eu chegar nela ali eu consigo aprender alguma coisa Tchau cara O cara perdeu o golpe Opa ai sim Caralho Sai fora Tchau 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 Ele é mais estreito ainda, pô. Olha isso! Vamos aprender aquele golpe, tem que defender ele só. A única coisa que eu sei desse golpe é que ele sempre bate na direita. Então quando eu começo o combo, eu posso começar a dar parre na direita. Ou sei lá. Caralho mano, é um combo muito... Da hora, tem um golpe muito forte, mas só que... Eu não consigo parrear aqui. Não sei o timing daquilo. É muito rápido. É tipo como se ela fosse batendo e aumentando a velocidade. Mas que jogo da hora mano. É foda. Olha lá de novo. Aí ó, já consegui parrear um deles. Aí. Olha esse ultimo. Meu pai do céu mano. Esse ultimo não... Não dou parre nele, mas nem... Ah. Oh, o Pocah é primeiro. Ah, ah. Esse ultimo não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu, sério isso? Ele caiu num bug e não morreu. Ela aliás né, aí eu não aprendi a... Nossa mano, que sacanagem. Eu falo, ah não, não tem problema, ele vai cair, vai morrer e depois eu vou morrer. Que nem já aconteceu antes. Nada. Nada. Agora eu aprendi a... Comecei a aprender a parrear os golpes dela. Aqueles golpes ali é muito bons, cara. Quero muito aprender. Já é outro. Maravilha, aprendi algumas coisas. Ai, a doita. Sério? Tchau. 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 Nossa, eu não posso. Porra que não. Nossa senhora Se morrer agora não tem tanto problema Vem cá doidão Vem pra cá que eu não quero lutar aí não É os meus golpes Meu amigo Ainda lá tentando parriar Parriar faz parte da mecânica do jogo Esse amigo que faz uma abertura para o cara Só que tem uns golpes O cara ele gira de um jeito E você fala vai vir da esquerda Mas não vai vir da direita Mas não vem num timing de um golpe normal Num timing mó esquisito Aí eu não consigo parriar Mas de jeito nenhum Vou parriar esse golpe Pelo jeito é o golpe que eu tenho Porque eu não Apesar que eu não tenho Ah não o teu não Vem 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 de novo Vamo treinando Vamo treinando Vamo treinando Mais uma Mais uma Mais uma Vamo treinando Assim assim Continua Vamo lá Continua 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 Vem 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 Tô de costinha pra você Mais uma Mais uma Falcon Punch Hora de agir Uma aqui vende Não Tadi Tarde 100kg de dano Forte E evita ataques baixos Maravilha Na posição lá de trás Maravilha Maravilha Já valeu Meu dia Fodemo que vou trocar de calça Calça toda rasgada Toda ferrada O cara pegando um golpe desses filhos da mãe que tem capo É você né Morreu Morreu Agora morreu 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 Pessoal, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo não está inscrito no canal Se inscreva, curta a nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais, valeu e abraço